O tango é um estilo musical e uma dança nascida nas zonas marzinais, portanhas e com difusão internacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tango está ligado fortemente com a Argentina e Uruguai e principalmente com Buenos Aires. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL